Música Uma experiência incrível pela segunda vez, esperando ter, por outras vezes, de fazer música para criança. E o que é fazer música para criança? É se permitir criar, se permitir usar a sua imaginação, levar a música a outras consequências, a gente tentou usar elementos lúdicos, elementos de imaginação nos próprios materiais que a gente criou, como a própria cartilha. Música Estavam pegando a cartilha e transformando em passas, outras já pegaram a cartilha e transformaram em bonita. Música Eu achei esse projeto maravilhoso, que além de trazer para a escola a nossa cultura, é uma forma de socializar as crianças, de aculturar mais as crianças, trazer para elas uma realidade que nem sempre elas conhecem. Às vezes elas conhecem as músicas, mas não sabem a origem, não sabem quem foi o autor, o que ele fez para chegar lá. Isso desperta curiosidade, faz com que a criança queira aprender mais. Didaticamente apresentado, eu acho que ele é um trabalho também interdisciplinado, porque ele está trabalhando a questão da geografia, mostrando a sanfona no mundo. Ele traz o mapa, ele mostra, traz a questão do meio ambiente, traz os espaços da região. Música Esse é o diálogo que a gente quer proporcionar, que a gente quer permitir que as crianças participem, interajam, estejam ali dentro do espetáculo, conversando comigo. Enquanto elas estão ouvindo e aprendendo, eu também estou aprendendo com elas. Música 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 Música